Estamos na reta final do G20 sob a presidência brasileira, com um trabalho focado na produção de consensos internacionais para metas e soluções que foquem, como sugere o slogan, na construção de um mundo justo e de um planeta sustentável. E isso só é possível com a redução das desigualdades. Entre elas, é claro... Seguindo a orientação do presidente Lula, o GT de Empoderamento das Mulheres assumiu um papel para além dos resultados específicos. O grupo articulou e promoveu o diálogo com os outros GTs e temas, trazendo de forma transversal as mulheres para essa discussão. Para a apresentação dos resultados da inclusão da pauta de equidade de gênero no grupo internacional, o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, em parceria com o Ministério das Mulheres, organizou um seminário em Brasília. O mais chamativo é que eles conseguiram justamente colocar de maneira real essa perspectiva. Não é uma coisa fácil repensar as questões que são discutidas no mundo internacional, sempre com esse olhar, desde as desigualdades e pensando como podem ser construídas políticas públicas melhores. Eu, enquanto uma jovem, negra, mulher, estar dentro desse espaço, ocupar o lugar de cocheia do Y20 é muito singular, porque a gente vem com toda a nossa bagagem, com todo o nosso histórico, com todo o entendimento daquilo que já nos foi negado e daquilo que tivemos que lutar para conseguir. Todas as políticas públicas devem ter em mente, quando forem ser desenhadas, debatidas, elas devem levar em conta as disparidades de gênero que o nosso mundo ainda enfrenta. O Brasil tem afirmado sempre a necessidade de enfrentar as desigualdades, a pobreza, de empoderar as mulheres, de olhar para os grupos mais vulnerabilizados no momento de emergência climática. Nós somos aquilo que nós conquistamos. Nós somos um processo daquilo que nós lutamos para fazer, para estarmos aqui. O Y20 é resultado dessa luta, é resultado do engajamento de vários movimentos que já vinham fazendo, da luta de todas as mulheres para a questão de estar na questão do poder.